Bomba na eleição do Internacional. Nesta quinta-feira, o candidato Roberto Melo, candidato à presidência do clube, foi acusado de estar por trás de perfis fakes para atacar a atual gestão do Internacional e atacar pessoalmente o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Pra quem não tá acompanhando, a denúncia, a acusação, surgiu na rede social Twitter. Em uma publicação, o perfil nomeado como Shaolin afirma ter provas concretas de que Roberto Melo, ex-vice de futebol do Internacional e atual candidato à presidência do clube, está por trás de um perfil chamado Heleno Torres, marcado por ataques constantes contra a atual gestão desde o ano passado. O perfil de ser especialista em cibersegurança afirma ter tudo auditado, provas concretas que, inclusive, já teriam sido entregues à atual gestão do Internacional, de que Roberto Melo, então, estaria por trás deste perfil. Supostamente, conforme as informações, então, desta denúncia no Twitter, inclusive, o código de recuperação desta conta, utilizada para atacar os profissionais da atual gestão iria diretamente para o celular do candidato Roberto Melo. Bom, mas vamos lá. Eu conversei, então, com a pessoa que está por trás do perfil desta denúncia e, realmente, é um engenheiro de redes, especialista em cibersegurança e que, inclusive, tem em seu currículo serviços prestados a gigantes da internet, como o próprio Google. Ele afirma ter, sim, um relatório pronto, com tudo auditado e que tudo, inclusive, já está nas mãos da atual gestão do Internacional, que tudo já está nas mãos do presidente Alessandro Barcelos. Lembrando que, nesta semana, o próprio presidente do Inter disse que já havia usado um relatório, utilizado um relatório para abrir boletim de ocorrência contra perfis fakes que o atacavam pessoalmente, que atacavam a sua honra e a sua idoneidade. Esse engenheiro de redes me afirmou que as provas são concretas e que ele está à disposição da justiça para mostrar todos os logs, para mostrar tudo auditado que, supostamente, comprovaria que Roberto Melo estaria utilizando fakes para atacar o candidato Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional Alessandro Barcelos, assim como a instituição Esporte Clube Internacional. Isto é o que diz o engenheiro de redes. Ele alegou ainda que está muito tranquilo, caso o candidato Roberto Melo queira processá-lo, pois ele disse que tem todas as provas possíveis, com logs, relatórios e tudo o que, segundo ele, indica que Roberto Melo estaria por trás destes perfis maldosos. Mas, como vocês sabem, aqui no canal eu sempre busco todos os lados. Então, ouvi Roberto Melo, através de sua assessoria, em relação a esta grave denúncia. E a resposta foi a seguinte. Ou seja, embora o profissional da área de cibersegurança afirme que está tranquilo, que teria todas as provas de que Roberto Melo supostamente estaria utilizando fakes para atacar a atual gestão do Internacional e atacar os profissionais ligados à atual gestão do Internacional, o candidato, através de sua assessoria de imprensa, nega e diz que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis contra quem fez a denúncia e contra quem está repercutindo, quem está passando para frente como se fosse uma verdade absoluta. Estes são os dois lados da situação. O candidato do Internacional, Roberto Melo, passando por uma grave denúncia em relação a supostos ataques contra pessoas profissionais ligados à atual gestão. Mas, por outro lado, o Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional, nega qualquer envolvimento com estas denúncias, com este perfil fake, e diz que buscará responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. Está aí os dois lados. Não tem como eu não trazer essa informação tão importante para vocês. É algo que mexe diretamente com a eleição presidencial do Internacional, que acontece neste sábado. Então, está aí os dois lados dessa situação toda. E se você gostou do conteúdo do vídeo, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E, muito importante, deixa o teu like, que ajuda bastante para que o canal cresça e siga cada vez mais em frente. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!